Joga a buceta pra tropa do urso, joga pra tropa do belão Ele te pega sinistro, tu veio aqui pro quitongo Pra se envolver com bandido, tu veio pro baboré Pra se envolver com bandido, vai fuder com o pernil Lá dentro do carro o bicho, vai fuder com o decudim Lá dentro do carro o bicho, vai fuder com o caveirinha Lá dentro do carro o bicho, vai fuder com o gadernal Lá dentro do carro o bicho, você vai fuder com o caio Lá dentro do carro o bicho, tu vai fuder com o mago Lá dentro do carro o bicho Fode, 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 fode Com a tropa do quitongo, dá pros profissão perigo Fode com a tropa do baboré, dá pros profissão perigo Vai dar pro DJ Lohan, lá dentro do carro o bicho A tropa do urso, a tropa do urso Joga a buceta pra tropa do urso, joga pra tropa do belão Que eles te pegam assim bicho, tu veio aqui pro Kitungo, pra se envolver com bandido Tu veio pro Guaporé, pra se envolver com bandido Vai fuder com o Perniton Lá dentro do carro bicho, vai fuder com o Picutin Lá dentro do carro bicho, vai fuder com o Caveirinha Lá dentro do carro bicho, vai fuder com o Gaternal Lá dentro do carro bicho, você vai fuder com o Caio Lá dentro do carro bicho, tu vai fuder com o Magu Lá dentro do carro bicho Fode, 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 fode Com a tropa do Kitungo, dá pros profissão perigo Fode com a tropa do Guaporé Dá pros profissão perigo, vai dar pro DJ Lohan Lá dentro do carro bicho